Pulseira de Prata, apoio, Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770, Oral Únique, por você, sempre o melhor. Panorama Materiais de Construção Juntos até uma hora da tarde e assim, né, nesse bate-papo, nessa troca de energia, eu e você, você e eu, sempre dando aquele abraço apertado em você, meu senhor, meu amigo trabalhador, minha amiga dona de casa, meus amigos motoristas, mototaxistas também. Chega mais porque o Pulseira tá no ar. E o nosso WhatsApp já tá na tela pra você participar conosco, pra você assistir o nosso programa, pode colocar aí 992-34-4539, 992-34-4539, você pode fazer aquela selfie bonita, aquela selfie bacana pra gente. E ó, tem promoção rolando, viu? Tem promoção rolando. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre as nossas promoções, você que assiste a gente pelas fanpages do grupo RCN de Comunicação. Pode colocar as fanpages aqui, Facebook, pra você, internauta, cultura, tvc, arroba, jpnewsms, participa conosco, vai lá no nosso Instagram, que tem muita coisa bacana rolando pra você nesta semana. Semana curta, semana de feriado, pra quem gosta de ficar em casa, pra quem gosta de descansar, sexta-feira é o dia, né? Sexta-feira é um dia bão demais da conta. E nós pegamos uma semana legal, né? Semana de feriadinho, tá bom, vou descansar um pouquinho, Israel que o diga, né? E coisa boa, puxa a cadeira, porque nós estamos no ar ao vivo com você, a partir de agora, pela nossa cultura, tvc e lógico, aqui com você, trazendo as principais informações do setor policial, tá bom? E nós já vamos ver os principais destaques de hoje, atenção, tem muita notícia policial pra você no programa de hoje, olha só, policiais, na verdade uma mulher, ela foi flagrada com maconha dentro de uma mala, olha aí o tablete, pra onde ela ia levar essa droga? Hã? Isso que você vai saber daqui a pouquinho no pulseira. Policiais do SIG e da segunda DP apreenderam um menor com drogas pela segunda vez em menos de um mês. Ê, juventude! Aí, ó, ó, a trouxinha aí, ó. Eu vou te contar uma coisa, viu? Eu não sei pra onde que vai essa nossa juventude não, viu? Ah, meu Deus do céu. E também, a Polícia Rodoviária Federal inicia nesta quinta-feira a operação nas rodovias da nossa região. Então, você que vai pegar a estrada, né, você fique atento, a Polícia Rodoviária Federal vai estar aí nas BRs pra garantir a sua segurança. E daqui a pouquinho nós teremos aqui no estúdio o comandante da Polícia Militar Ambiental que vai falar sobre a Operação Semana Santa. Daqui a pouquinho, porque tem operação das polícias militares, das polícias civis, tem operação também da Polícia Rodoviária Federal, tá? E a operação que vai acontecer da Polícia Militar Ambiental aqui na nossa região. Já, já, você vai saber todos esses detalhes no nosso pulseira de prata que tá no ar, tá bom? E olha, a Força Tática do 2º Batalhão de Polícia Militar prendeu na tarde de ontem uma mulher de 28 anos por tráfico de drogas. Isso aqui na Rodoviária Municipal de Três da Goz. Nós falamos sobre a Rodoviária aqui de Três da Goz, né? Inclusive, amanhã nós vamos trazer uma matéria exclusiva aqui no pulseira, porque a Polícia Militar, ela reativou o policiamento ali. Mas nem o policiamento ali, pelo que eu tô vendo, tá inibindo a ação desses indivíduos. O Alfredo Neto traz as informações pra gente na tela do pulseira. Vamos lá. Uma mulher de 28 anos foi presa pela Força Tática por tráfico de drogas após ser flagrada com 1 kg de maconha em uma bolsa na Rodoviária de Três Lagoas. A mulher esperava por um ônibus com destino à cidade de Mirandópolis quando chamou a atenção dos militares. Durante uma revista, os militares encontraram na bolsa da mesma 1 kg de maconha. Para os PMs, ela contou que levaria a droga para Mirandópolis e receberia 180 reais pelo frete. A mulher contou que pegou a droga na cidade com a pessoa desconhecida e que teria sido contratada por um presidiário naquela cidade. Parabéns à polícia, mas o que chama atenção aqui é que, como eu tava falando pra você no início do nosso programa, a polícia militar reativou o policiamento ali na rodoviária, que é um problema, né? Cá pra nós, é um problema antigo aqui da cidade de Três Lagoas. Os moradores reclamam, o pessoal que vai pegar o ônibus ali reclama da insegurança que tava acontecendo ali. A polícia militar reativou, então, esse posto de comando ali, né? Então, vamos trazer uma matéria exclusiva amanhã, você vai saber todos os detalhes. Só que, como eu tava falando, nem esse posto de comando ali está inibindo a ação desses indivíduos. Você vê, a mulher aí tava com esse tablete de maconha, né? Pensou que ia passar pelos policiais, mas os policiais trabalhando ativamente ali já essa semana, conseguiram aprender aí. Então, assim, amanhã a gente vai trazer uma matéria exclusiva sobre isso aqui no Pulseira, e você vai ficar sabendo um pouquinho mais sobre os trabalhos que estão sendo realizados ali no terminal rodoviário. Porque as pessoas reclamavam muito, olha, tem muito tráfico de drogas ali na praça. Aquela praça da frente ali é um problema. Aquela praça da frente ali é um problema. Inclusive, a nossa equipe sofreu ali pra fazer a matéria, né? Então, com a equipe policial ali, inibe um pouquinho deles entrarem até o terminal. Então, amanhã a gente vai trazer uma matéria exclusiva falando sobre esse policiamento que tá sendo reativado aqui na cidade de Três Lagoas. Aliás, mandar um abração especial a todos os policiais militares, pessoal do 2º Batalhão aqui da cidade de Três Lagoas também, o comando, enfim. Parabéns pelos trabalhos aí. Gente, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o comandante da Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas, comandante Gabriel Rocha. Pode chegar pra cá, comandante. Seja bem-vindo. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo certo? Muito obrigado. E hoje nós vamos falar sobre a atuação da PMA aqui na nossa região. Tá chegando o fim de semana. A PMA vai realizar uma mega operação, a Operação Semana Santa, como eu tava falando. Comandante, boa tarde pra você. Seja bem-vindo novamente. Vamos falar um pouquinho sobre os trabalhos da atuação da PMA aqui em Três Lagoas. Esse final de semana específico nós teremos uma mega operação acontecendo aqui, né? Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Então, essa Operação Semana Santa, ela ocorrerá no estado inteiro do Mato Grosso do Sul. Aqui na nossa região em específico, vamos, iniciou ontem, meio-dia, e vai até às 18 horas de domingo. A nossa intenção é intensificar o policiamento e barreiras terrestres, aqui nas rodovias e nos rios aqui da nossa região, pra coibir a pesca predatória, né? Um dos principais problemas nessa época, principalmente nesses feriados prolongados, é a pesca predatória aqui na nossa região, comandante? Sim, a nossa região aqui, pelos rios que nós temos, pelas riquezas que a gente tem, riquezas hídricas, né? A gente tem aqui o rio Paraná, que é um dos grandes rios brasileiros, né? A gente tem o rio Sucuriú e também temos o rio Verde. Então, naturalmente, é uma região que tem muita pesca, então desenvolve a questão do turismo também, ela é bem desenvolvida aqui na região. Então, assim, a nossa subunidade aqui de Três Lagoas, ela se destaca por ser uma das que mais autuam e mais fiscalizam essa questão da pesca aqui na região. Então, não vai ser diferente, até porque a operação iniciou ontem, né? Mas a gente já vinha fazendo um trabalho antes de iniciar essa operação Semana Santa, já de conhecimento nosso que a incidência de pescadores seria maior. E já tivemos até isso, tem algumas apreensões aqui durante o final de semana e a gente espera continuar com esse trabalho, né? O que a nossa presença no rio, a gente busca é prevenir o delito, né? Então, mais do que autuar e prender os infratores, a gente quer prevenir, que a nossa presença vai inibir a presença desse pessoal. E eu acho importante a gente tocar nesse assunto, comandante, porque o tal do brasileiro, ele só vai pela dor. Tem aquele ditado, né? Se não vai pelo amor, vai pela dor. E hoje em dia, o cara que for pescando aí, que tiver de forma irregular, a penalidade, ou seja, o cascaio que ele vai ter que pagar, é muito alto? É sim, essa infração de pesca, ela inicia em R$ 700 e vai até R$ 100 mil. Dependendo, é claro, da gravidade ali da infração, né? Mas R$ 20 por quilo de pescado apreendido. Então, mais assim, acho que mais do que essa punição, a gente tem a questão da condução para a delegacia, então a pessoa vai responder administrativamente, vai responder penalmente, né? E outro prejuízo que a pessoa vai ter é que todo o petrecho de pesca utilizado vai ser apreendido. Então, a gente vai aprender, por exemplo, se for a pesca embarcada, é o barco, é o motor, as varas de pesca, a rede. Então, assim, é um prejuízo grande, né? Então, eu não aconselho a quem gosta de pescar que pesca em desacordo com a lei, né? É, rapaz, é complicada a situação. O pessoal, é como eu falei, o pessoal não vai pelo amor, vai pela dor. E muitas vezes acontece casos de só ir pela dor, né? O pessoal vai lá, às vezes a polícia apreende os apetrechos, não, a polícia é ruim. Mas não é isso, a polícia está fazendo-se cumprir a lei. O cara, o camarada que está em desacordo com a lei e tem que pagar por isso, né, comandante? Sim, a gente ouve algumas reclamações às vezes, né? Ah, não, a polícia ambiental, ela prende trabalhador, né? Não, mas a gente está respeitando, é o nosso papel, né? Constitucional, o nosso papel de fiscalizar aqui o meio ambiente, né? Então, a gente tenta orientar bastante, fazer um trabalho educativo forte, justamente para evitar esse tipo de coisa, né? Então, assim, porque a nossa missão maior da polícia ambiental é a prevenção. Então, vamos pegar firme nessa operação Semana Santa. Tá certo, comandante. A operação, ela começou, então, ontem e ela vai até quando? Até o domingo, às 18 horas. Aí, na segunda-feira, a gente já faz o balanço aí da operação, tanto aqui na região, né, de Três Lagoas, né? E os municípios vizinhos, que é onde fica a área de atuação da sexta companhia, né, do BPMA, mas vai ser um balanço também do Estado inteiro. E nós vamos trazer esse balanço aqui no pulseiro, inclusive, mostrando o trabalho da polícia ambiental. Comandante, obrigado. Obrigado por você ter vindo aqui. E, claro, já deixamos o pulseiro à disposição do comando aí. Quando o senhor quiser, o senhor já é da casa, não é da Tati, né? A casa é sua, mas já está na casa, já. Eu agradeço a oportunidade. Pode contar aí com a nossa polícia ambiental. O que precisar, eu estou à disposição. Tá certo, comandante. Obrigado, viu? Tá, então, conversamos com o comandante. E é isso, você que vai pras prainhas, você que vai pescar nesse final de semana aí, ó, se atente, porque a polícia ambiental vai estar lá. E, claro, né, também trazendo mais segurança pra quem vai estar lá também, né? Ó, a polícia militar recuperou uma motocicleta que havia sido furtada em uma residência no bairro IP Branco, em Paranaíba. Inclusive, essa motocicleta, ela estava abandonada na rua. O Jean Martins tem todos os detalhes. Com dois boletins de ocorrência, compareceu à delegacia por volta das 3h35 de hoje. A comunicante, a mulher de 51 anos, informando que por volta das 3h da madrugada, ouviu um barulho e notou que a moto de seu filho, o homem de 34 anos, sendo uma Honda CG 125 fã de cor vermelha, teria sido furtada da área da sua casa. Acrescentando que o portão da residência fica destrancado, sendo que a moto estava com a chave no contato. Relatando ainda que foi a delegacia registrar a ocorrência no lugar do filho, pois o mesmo estava embriagado. Na manhã de hoje, por volta das 7h15, a polícia militar foi acionada a comparecer ao bairro Daniel 4, onde, de acordo com testemunhas, havia uma moto abandonada em frente a um terreno baldio na rua Irineu Juventino Borges. No local, os agentes depararam com a moto em estado de abandono e, ao checar no sistema da polícia, foi constatado que se tratava de um veículo furtado. Diante dos fatos, a motocicleta foi encaminhada até a delegacia de polícia civil para os procedimentos legais. Por pouco, essa vítima fica sem a sua motocicleta. Mas, diante aí, com as denúncias e o trabalho da polícia, a moto foi recuperada. Tenham todas aí uma ótima tarde, bom trabalho. Tá certo, Jean. Obrigado pela sua participação aqui. É isso aí, a polícia trabalhando, como eu sempre falo aqui. Polícia trabalhando, trazendo mais segurança para a população de bem. Olha, gente, vamos falar de coisa boa. Foram 12 grandes sorteios, prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e, ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas, agora, chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, no TVCHD, acontece o sorteio final da promoção e explosão de prêmios, viu? E tem um carrão zero para você. Isso mesmo, um carro de aproximadamente 60 mil reais. Para você concorrer, você vai comprar nas empresas participantes, preencher o cuponzinho, tá? E aí, você já está concorrendo. Estoque materiais de construção, contrate Vistorias, depósito de gás Avenida, Inovatec, destaque celulares, restaurante Bacana Marina do Lago, laboratório Biocito, Vasoli, olho vivo Vistorias, sorveteria Gela Boca, Canário Brasil, supermercado São Francisco. E atenção, hein? Dia 6 de maio, sorteio ao vivo aqui pela TVCHD, tá? Mais uma promoção exclusiva do Grupo RCN de Comunicação. Juntos, a gente faz a diferença, tá? E, ó, você que está pensando aí que o Grupo RCN é pouca coisa, ó, daqui a pouquinho eu vou falar para você de uma outra promoção que está acontecendo nas nossas redes sociais. Está tudo movimentado para o sorteio já amanhã. Você comprou esse ovo de Páscoa já? Não comprou? Eu vou presentear você, tá? Fica comigo até o final do programa. Daqui a pouquinho eu trago mais informações para você. Vamos ao intervalo, então, produção? A gente volta já, já! Pulseira de Prata Panorama Materiais de Construção A opção ideal para a sua reforma ou construção Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral E ótimos acabamentos proporcionando sofisticação para a sua obra Panorama Materiais de Construção Os melhores preços e condições de pagamento Você encontra aqui, Avenida Olinto Mancini 3770 Telefone 3521-1684 Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte O Hospital Cacemes de Três Lagoas Traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor Uma revolução para a saúde de nossa cidade São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração Através de um diagnóstico completo e muito preciso Qualidade e segurança para você E o melhor é aqui no Hospital Cacemes Com atendimento a diversos convênios e particular Mais informações ligue no 3919-1190 Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria Bolos, doces, bombons Os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato 575A Próximo a Frutaria Miyazaki Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria Faça sua encomenda também pelo WhatsApp 999325780 Vim conhecer Pulseira de Prata Vamos de volta com o nosso Pulseira de Prata Aqui pela TVC, canal 13.1 Agradecendo o seu carinho de sempre, de todos os dias Grato, viu? Por deixar eu entrar na sua casa Almoçar juntinho com você Aí do outro lado da telinha É um prazer, sempre a satisfação Trazer as principais informações do setor policial Pra você que tá aí Ligado com a gente Também do outro lado do rádio, né? Pela cultura Aí sempre acompanhando a gente Com o radião em alta aí Ó, obrigado Grato, viu? Vamos falar de coisa boa Porque, ó Eu tenho uma dica especial Pra você Que de repente Tá com a autoestima lá embaixo Ah, mas por que, Rodrigo? De repente você perdeu o dente De repente você tá precisando fazer implante De repente você tá precisando fazer um tratamento odontológico Gente, tá aqui, ó Oral Unic Implantes Tá? E quem vai falar disso? É o doutor Luiz Que tá por aqui Doutor E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, meu amigo Prazer recebê-lo de novo Prazer novamente Tá abrindo esse espaço aí pra gente Boa tarde Pra todo o pessoal de casa Que tá aí Se alimentando Pra seguir Essa quarta-feira chuvosa Essa quarta-feira Que deu uma esfriada aí Em toda a região Do Mato Grosso do Sul Então é isso mesmo Você que tá com a autoestima Reduzida Com a autoestima baixa Tá sofrendo com a falta de um Mais dentes Agora é a hora Chegou o momento De você realizar esse sonho De ter o dente fixo Jogar aquela dentadura fora E sorrir à toa E sorrir pra Pra gente celebrar o ano de 2022 Se alimentar com segurança Comer aquele churrasquinho Falar em público Sem segurança Ainda mais que a gente agora Tá sem as máscaras Né, André? É, eu já falei Essa semana eu já falei Quando você tira a máscara Aí o negócio complica, né? Se você já não tem uma latinha bonita Igual do doutor assim, né? E você não tem um sorrisão maravilhoso Aí complica a situação Então dá uma passadinha na hora única Doutor, fala pra gente aí Quais são os planos Que a hora única oferece Tratamento odontológico Além de implantes também, né? E tudo com profissionais capacitados E que entendem o que fazem, né? Exatamente Então nós contamos com uma equipe de especialistas De sete dentistas lá na clínica, né? Cada um pra sua especialidade Então você que precisa fazer esse tratamento Vem tomar um café comigo Eu vou fazer um raio-x panorâmico digital Dentro da clínica mesmo Então o paciente não precisa se deslocar Pra ir em outro lugar Não precisa sair da clínica Pra realizar um outro tipo de tratamento Então é tudo feito em um lugar só Então vamos lá A gente vai ver o melhor plano pra você Ver o que realmente está precisando Pra gente fazer de uma forma Que cabe no seu bolso Encaixa no seu orçamento Pra você voltar a ter uma saúde bucal Um sorriso renovado aí em dia Sua autoestima e lá em cima E o que é mais bacana Que antigamente, né? É você fazia um tratamento aqui E aí você tinha que fazer Buscar um tratamento em outro lugar Por exemplo, um raio-x Você tinha que ir em outro lugar pra fazer Agora não Gastava com isso também Gastava com isso Agora você já faz um plano específico E aí você já engloba tudo isso Dentro da hora única Exatamente Então todo tratamento Do mais simples que seja Que é uma limpeza Às vezes um tratamento de aparelho Um tratamento de canal Uma restauração Até os implantes Os implantes dentários São tratamentos mais complexos, né? Que são cirurgias A gente tem um centro cirúrgico Totalmente equipado lá pra vocês Então assim, pra ter uma segurança maior Pro nosso paciente Pro nosso público E pro pessoal de Três Lagoas Aí ter uma segurança Pra realizar esse tipo de procedimento Que não é uma coisa simples Mas também que hoje Com as técnicas E com as especialidades A gente consegue se tornar Um tratamento super previsível Tranquilo Sem dor Então é 100% garantido aí pra vocês E não só Três Lagoas A região também vem pra cá E procura o doutor Oral Únique Gente, esse é o nome Oral Únique Implantes Agende já a sua avaliação Aqui em Três Lagoas Avenida Advogado Rosário Congro 3.160 Parque Resistencial Quinta da Lagoas Telefone, doutor Telefone já tá tranquilo Já tá tranquilo Tá tranquilo Que é o 6735220909 E o WhatsApp também, né? WhatsApp Quem não conseguiu falar pelo telefone Que a gente teve um probleminha Nessa semana Já tá tudo colocando em ordem já Um caminhão estourou O fio lá da frente Acontece Acontece Então é só entrar em contato Pelo WhatsApp Que é o 9994-0909 Só mandar uma mensagem As meninas já vão agendar o melhor horário O melhor dia pra você realizar O sonho que você tanto merece Volte a sorrir Volte a ter aquela autoestima renovada Coral Únique Ó, passe por lá E já fala direto com o doutor E dá aquela moralzinha pra gente Tem que dar aquela moralzinha Claro Fala que veio aqui através do pulseiro Que a gente vai dar uma condição super bacana pra vocês aí Tá certo doutor Beleza Obrigado Obrigado Ó, futebolzinho Não esquece Vamos lá É Olha, mais de uma tonelada e meia De uma substância usada na fabricação de cocaína Foi apreendida na fronteira com a Bolívia O Geliel Oliveira tem mais detalhes Põe na tela do pulseiro Bom dia a todos O posto Esdras em Corumbá Foi palco na manhã de ontem De uma apreensão de uma tonelada e meia De ácido bórico Componente fundamental pra produção de cocaína Os traficantes costumam chamar o composto químico Inclusive de escama mágica Essa apreensão é mais uma que acontece Na fronteira com a Bolívia Os traficantes utilizam esse insumo Tanto para a transformação do entorpecente Imposta à base em pó Como para aumentar o volume E dar brilho à droga Processo que faz aumentar o preço No mercado ilegal O total apreendido de ácido bórico Na região tem capacidade De produzir ao menos 4 toneladas de cocaína Depois do processo químico realizado O entorpecente que passa pela reação Com esse insumo Se transforma em produto pronto Para a venda ilegal A atuação contra esses insumos químicos Transitando na região de fronteira Tem sido intensificada Pelas autoridades policiais Desde o ano passado Por conta do período de festas E com a chegada do carnaval As ações específicas Acabam sendo realizadas Para combater esse tráfico Transnacional de drogas É como... É, o tráfico de drogas É complicado a situação, né? Mas a polícia está combatendo Esse tipo de ação Principalmente na fronteira Onde o tráfico de drogas Ele é muito grande Muito espesso A polícia luta Luta para conter Esse tipo de ação E geralmente acontece isso Mas a polícia está trabalhando bastante E com certeza Está conseguindo Diminuir um pouco Esse tipo de ação Ó Presta atenção nessa notícia Principalmente você pai E você mãe Atenção Presta atenção aqui em mim Um adolescente infrator Com 17 anos Ele foi apreendido Após ser flagrado Vendendo drogas Na manhã de ontem Ali no residencial Andorinhas No conjunto habitacional Novo Oeste Região Oeste De 3 da Goz Após denúncia Para a 2ª Delegacia De Polícia Civil E para a SIG Que é o setor De investigações gerais Aqui de 3 da Goz De que havia Um menor praticando Atos infracionais Relacionados ao tráfico As delegacias Foram até o local E de imediato Flagraram o menor Que foi submetido A uma revista pessoal Aí Chegaram lá Fizeram o tal Do baculejo Né? Aquela revista Com o adolescente Os investigadores Encontraram uma porção De maconha Que você vai vendo aí Ó Encontraram isso aí No seu bolso E ao ser questionado O garoto respondeu Que fazia venda Da droga Ali Nas proximidades Né? E que Chegaria mais drogas E aí O que acontece? O policial falou assim Vai chegar mais drogas Aonde? Aí ele levou Os policiais lá E lá Os policiais encontraram Mais porção de droga O tal do crack Tinha lá Uma balança de precisão Também Há petrechos aí Para confeccionar As paradinhas Eles chamam assim Viu? Paradinhas Me vê uma paradinha aí Me dá uma paradinha aí Tal da paradinha de droga O adolescente infrator Ele ainda disse aos policiais Que o apartamento Teria sido escolhido Para esconder a droga E na manhã de ontem A proprietária Nem sabia da existência Da droga naquele local E esse menor aí Ele já tinha várias passagens Pela polícia Já havia sido recolhido No mês passado Pela mesma prática Delituosa e infracional Que é o tráfico de drogas Foi levado novamente Para a delegacia civil E aí os responsáveis Falaram Você sabe que eu tenho dó? Sabe que eu tenho mais dó? Eu tenho dó do pai e da mãe O pai e a mãe Que tem que ir lá Na delegacia Que tem que ir lá Saber o que está acontecendo Porque muitas vezes O pai e a mãe Nem sabem o que está acontecendo Complicado né A situação né Complicado Nesse caso aí Foi aprendido novamente E aí eu te pergunto né E a ressocialização Desses jovens Será que um jovem desse Ele vai ter A capacidade para se ressocializar Ou ele vai sair de lá novamente E vai praticar novamente Esses delitos Porque o mundo do crime É fácil né Complicado Complicadíssimo Ó Vamos falar sobre O maior hospital de Três Lagoas Que atende os Três Lagoenses E que cuida de você Vamos falar sobre o Cacemes Roda o BT Agora o coração do Três Lagoense Vai bater mais forte O hospital Cacemes de Três Lagoas Traz o mais novo e moderno aparelho De hemodinâmica Da Neurocor Uma revolução para a saúde De nossa cidade São exames e procedimentos Da circulação sanguínea E do coração Através de um diagnóstico Completo e muito preciso Qualidade e segurança Para você E o melhor é aqui no hospital Cacemes Com atendimento a diversos convênios E particular Mais informações Ligue no 3919-1190 Tá aí pra você Hospital Cacemes Aqui em Três Lagoas Gente Não temos tempo mais pra nada Quero agradecer o seu carinho Obrigado viu Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Nós estamos de volta amanhã Irã com todo o setor policial Pra você Aqui de Três Lagoas E de toda a nossa região Tá bom? Encontro marcado Você não me decepcione Volta comigo aqui Eu quero ver você 12 horas e 30 minutos Juntinhos aqui no nosso pulseira Um abraço A gente se fala A gente se vê De prata Apoio Cacemes Sempre à frente Cuidando de você Panorama Materiais de Construção Avenida Olinto Mancini 3770 Oral Únique Por você Sempre o melhor Apoio 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 Obrigado.